Música 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 O que é isso, pera? Aê, marquei! Calpeia, calpeia! Calpeia, calpeia! Mexe, 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 mexe! Calpeia, calpeia! Ó o cara vai fazer pra ganhar! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! E aí, e aí, e aí, e aí! Menos mais com que ataca? Vai ter por outro staff! Bora, peuta, vai ter por outro... E aí Tem alguém gostando aí? Tem alguém gostando aí? Vamos fazer um barulho! Tem alguém gostando aí? Vamos fazer um barulho! Tchau, tchau 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 Tchau